Olá, você vai ver nessa edição. Conselheiros do TCE de Mato Grosso visitam UPA Leblon e reivindicam construção de nova unidade para atendimento da região da Grande Cochipó. Contas de governo de dois municípios são apreciadas pela Corte de Contas Mato Grossense. Em Rondonópolis, tribunais em ação reúne 20 municípios da região sul. Os detalhes agora no TCE Notícias. Depois de vistoria e aprovação das reformas da UPA do Jardim Leblon, os conselheiros do TCE de Mato Grosso, Sérgio Ricardo e Guilherme Antônio Maluf, recomendaram ao governo do estado a construção de uma nova UPA para a região do Cochipó em Cuiabá, seguindo os mesmos conceitos de excelência apontados pela Corte de Contas ao gabinete de intervenção do estado na saúde da capital. Veja. Os conselheiros do TCE de Mato Grosso chegaram cedo na unidade de pronto atendimento do Jardim Leblon, em Cuiabá. Passaram pela recepção, conversaram com os servidores, com a população, conheceram de perto as salas de medicação, internação e ouviram a classe médica. A vistoria de inspeção foi realizada após a entrega da obra, que passou por um longo período de reforma. Nós presenciamos hoje, desde a entrada, onde tem uma pessoa recebendo e fazendo o acolhimento, que é o balcão aqui na frente, os meios diagnósticos, a dignidade de você ter uma separação de criança, adolescente, adulto, leitos, se precisar de ter um pouquinho mais de alta complexidade, precisar esperar uma UTI, tem condição de esperar uma UTI, então tem os aparelhos de monitoração, monitoramento, perdão. Então, eu vejo que é um grande avanço. Essa reforma, ela está dando para a sociedade um nível de atendimento de excelência. Aqui existem todos os equipamentos que a população precisa e com qualidade, com dignidade. Então, está indo no rumo certo, está indo atendendo as orientações, as determinações do Tribunal de Contas. Eu e o conselheiro Guilherme Maluf, que coordenamos dentro do Tribunal de Contas a Comissão de Saúde e a Comissão de Intervenção, nós estamos acompanhando cada dia, cada passo, cada ação da intervenção. Nós queremos a saúde de excelência para toda a sociedade de Cuiabá. A UPA Jardim Leblon abrange uma população de 44 bairros da capital. Muito organizado e o atendimento ótimo, bem rapidinho. Mudou muito aqui, estou gostando daqui do tratamento, muito bem. São atendidas diariamente 300 pessoas aqui na unidade. Com essa estrutura moderna, os pacientes têm acesso a exames sofisticados. Nós temos exames de urgência, né? Eletrocardiograma, raio-x, né? Com possibilidade de laudo em até duas horas, né? Temos exames laboratoriais também que ficam prontos a cada duas, três horas, entendeu? Então, o médico consegue avaliar e dar um diagnóstico mais rápido para o paciente, para a resolução do caso. Diante dessa estrutura constatada, o TCE de Mato Grosso sugeriu que mais 77 unidades de saúde sejam reformadas. As unidades de saúde aqui no município de Cuiabá são unidades que há muitos anos não passavam por manutenções. Então, tem unidades que não tem a menor condição de continuar o atendimento, porém é o único lugar que tem. Nós, inicialmente, vamos iniciar a reforma em 30 unidades básicas de saúde e centros de atendimentos especializados, com melhorias desde o piso, o telhado e a ambiência em si. Para que a população tenha esse atendimento humanizado, a Corte de Contas Mato Grossense ainda vai solicitar uma outra medida ao governo. Entendemos a necessidade de uma unidade de atendimento e uma UPA tipo 3 para o Cochipó, porque praticamente é uma cidade à parte e para que esses cidadãos possam vir atender aqui, vai morrer muita gente no trajeto. Então, o Cochipó merece uma unidade como essa. orientar no sentido de que o governo, buscando emendas, buscando recursos, onde quer que eles estejam, mais construir o mais rápido possível uma unidade como essa no Cochipó. Porque o Cochipó já é, a grande Cochipó já é a quarta maior cidade de Mato Grosso. Então, a demanda é muito grande. A atuação do TCE de Mato Grosso, por meio da Comissão Permanente de Educação e Cultura, foi apresentada ao Conselho Estadual de Educação. Em reunião, a secretária executiva dessa comissão, Cacira Vuolo, expôs as pautas e as iniciativas voltadas à efetividade de políticas públicas de interesse da primeira infância. Nessa explanação, solicitada pelo próprio Conselho, foram repassadas as informações sobre a criação e o funcionamento da Comissão Permanente de Educação e Cultura da Corte de Contas, que é uma das instituições integrantes do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação, o GAEP. A representante do Tribunal citou as iniciativas que apurou o cenário estadual de carência de 15 mil vagas para creches nos municípios de Mato Grosso. Esse diagnóstico resultou em uma nota técnica recomendatória emitida pelo TCE para a organização e transparência das filas de espera por vagas. Também foi compartilhada a mais recente iniciativa do GAEP, que foi a elaboração de proposição que será feita à Assembleia Legislativa visando a assegurar nas leis orçamentárias recursos para um programa estadual de apoio aos municípios na construção e manutenção de creches. As contas de governo dos municípios de Novo Biratã e Ipiranga do Norte foram apreciadas pelo plenário do TCE de Mato Grosso. Nos dois balanços foi registrada a economia orçamentária. Veja como foram esses julgamentos. Sob relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, as contas anuais de governo de Novo Biratã e Ipiranga do Norte receberam do plenário parecer prévio favorável à aprovação. Esses dois balanços são referentes ao exercício de 2022. De acordo com o conselheiro relator, nessas duas contas, na comparação das despesas realizadas com as autorizadas, houve economia orçamentária. Referente à Nova Biratã, o conselheiro relator destacou, além da economia orçamentária de pouco mais de R$ 8 milhões, superávit da execução orçamentária de cerca de R$ 9 milhões. Ele ainda apontou o cumprimento dos mínimos e limites constitucionais e legais. Na manutenção e desenvolvimento do ensino, houve aplicação de 28,94% da receita base. Nas ações e serviços públicos de saúde, houve aplicação de 20,97% da receita base. Na remuneração dos profissionais da educação básica, aplicou-se 92% da receita base. Os gastos com o pessoal do Poder Executivo, Legislativo e do Município correspondem, corresponderam respectivamente a 43, 2,14% e 45,22% da receita corrente líquida. Já a economia orçamentária registrada nas contas anuais de governo de Ipiranga do Norte foi de R$ 17 milhões. O conselheiro relatou, ainda destacou que houve excesso de arrecadação. Comparando a receita estimada com a receita arrecadada, verificou-se excesso de arrecadação de R$ 5,27 milhões. Assim como nas contas de Nova Ubiratã, o conselheiro relator de Ipiranga do Norte constatou o cumprimento dos percentuais e limites constitucionais ilegais. Voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Ipiranga do Norte relativas ao exercício de 2022, sob a gestão de Orley José Graceli. A fim de fortalecer a interlocução com os municípios da região sul do Estado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado chegam a Rondonópolis no próximo dia 15 de agosto. O encontro Tribunais em Ação conta com uma programação extensa e de qualidade. Veja. O Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado se uniram para a realização de um projeto itinerante que busca promover a qualificação pública com excelência. A primeira edição dos Tribunais em Ação já tem data marcada. Será nos dias 15 e 16 deste mês de agosto em Rondonópolis. A capacitação técnica de qualidade será ofertada aos prefeitos, vereadores e servidores públicos de diversos setores da administração pública. E ainda serão compartilhadas informações e produtos dos dois tribunais. Essa iniciativa vai abranger 20 municípios da região sul do Estado. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais. Legenda Adriana Zanotto